Olá galera do meu canal, eu sou o Torritz e galera estamos aqui com mais um react E galera, não é qualquer um react, galera sim é um react especial para mim e para vocês Galera, o VG Beats, ele soltou motivação 3 no canal dele, como um especial de 1 milhão de inscritos, certo? E, para mim, são os melhores raps do VG motivacionais, entendeu? Galera, eu vou reagir os 3 motivacionais em um vídeo só Então eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal E VG Beats, tem que comentar esse vídeo, hein? Só que não, né VG? Fala aí, Vegeta, o que a galera tem que fazer? Se inscrever no canal Galera, esses raps são muito motivacionais para qualquer um que está com depressão, pensando em desistir de tudo E, galera, são raps sensacionais, entendeu? E, infelizmente, no motivação 2, algumas imagens do Dumball e Luffy vão ficar com imagens bem ruim, entendeu? Por causa de strike, essas coisas Não é culpa minha, o VG já fez isso nos vídeos E é isso, vou mostrar aqui a telinha já para vocês, né? É, rap motivacional, motivacional, sem ter dor VG Beats, produção, é, Shulk 4 Beats Mais de 100 mil likes Mais de 6 milhões de mobilizações, né? Isso aqui é o primeiro, né? E, vamos lá É, você não vai acreditar Mas você cabia aqui Eu segurava você e dizia para sua mãe Esse menino vai ser o melhor menino do mundo Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo E conquistou, mas em algum ponto desse percurso, você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando E nada de apontar dedos Dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é melhor do que isso Sei que eu era diferente com o grande potencial O talento evidente, uma chama crescente que se destacava de tudo era igual Coroado pelo triunfo de um sangue com glória Meu orgulho trouxe naturalmente minha vitória Mas a grandeza que eu herdei nunca foi verdadeira E o império que eu construí nunca foi de verdade Pois o castelo que eu ergui era feito de areia E veio abaixo facilmente na primeira tempestade Dificuldade, a vida que bate sem pudor Desconhecido sentimento de derrota e dor E a dor me fez provar a sensação de morte Tentou me derrotar, do contrário me fez mais forte Não vou mais aceitar Que o limite a fraqueza derrube meu ego Não ficarei cego, desacreditado Se for derrubado por uma palavra Na dificuldade jamais eu me entrego Posso fraquejar nessa briga, não nego Mas nunca venha me dizer que não posso Depois dessa queda poder levantar Sem temer a dor Eu vou prosseguir A vida é luta, nessa disputa A sua força de vontade é o que deve triunfar Insistência, pois vale cada gota de suor Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior Força, e mostre do que é capaz Provando pro mundo nada que vem deles de para-vitória Você mesmo faz Insistência, pois vale cada gota de suor Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior Força, e mostre do que é capaz Provando pro mundo nada que vem deles de para-vitória Você mesmo faz A vitória é você mesmo faz Eu já pensei em desistir Já pensei em ser tudo em vão Já deixei a fraqueza contaminar meu coração Quantas vezes já pensei em ser mais fraco que qualquer um Quantas vezes já pensei em não ter potencial nenhum Muitas vezes eu pensei, mas também me controlei Decidi pensar somente na minha superação O sonho é o primeiro passo pra se conquistar o mundo Mas nenhuma conquista se realiza sem ação Então decidi agir, calando a boca de quem me questiona Meu corpo vai reagir, a cada vitória também se lesiona Moldado pelo sofrimento, vejo minha força superar barreiras Provando que tenho talento pelo cansaço foi minha maneira Foi preciso estar no fundo pra poder chegar no topo Foi preciso entender que a ferida fez da cicatriz o troféu desenhado no corpo Hoje provei minha diferença e marca na memória Poucos fazem do seu fracasso a ponte pra vitória Sem temer a dor Eu vou prosseguir A vida é luta, nessa disputa A sua força de vontade é o que deve triunfar Insistência Pois vale cada gota de suor Resistência Nunca baixe a cabeça pro pior Força E mostrem do que é capaz Provando pro mundo nada que vem dele e te para a vitória você mesmo faz Insistência Pois vale cada gota de suor Resistência Nunca baixe a cabeça pro pior Força Força E mostrem do que é capaz Provando pro mundo nada que vem dele e te para a vitória você mesmo faz Já cometi diversos erros Não me senti capacitado Deixei pessoas importantes pra mim Sofrei com erros que eu poderia ter evitado Não fui forte quando preciso nessa ocasião Faltava confiança na hora da decisão A solidão foi meu escudo Um ato de prudência Pra que ninguém mais sofresse com a minha negligência Que tipo de guerreiro abandona seus aliados Onde estava a capacidade que eu achei que tinha Eu era forte pra mim mas pros outros era um fraco Quando a responsabilidade em grupo era minha Mas agora aprendi que de nada me vale nenhuma conquista Deixando de lado quem for aliado no grande soldado Se contra a virtude nele prevalece de seu companheiro Jamais ele esquece covarde na luta vencer Não merece saber proteger vai além de lutar e saber resistir Nunca vou me entregar Sem temer a dor Eu vou prosseguir A vida é luta Nessa disputa A sua força de vontade é o que deve triunfar Insistência Pois vale cada gota de suor Resistência Nunca baixe a cabeça pro pior Força E mostre do que é capaz Provando pro mundo nada que vem dele de para vitória Você mesmo faz Insistência Pois vale cada gota de suor Resistência Nunca baixe a cabeça pro pior Força E mostre do que é capaz Provando pro mundo nada que vem dele de para vitória Você mesmo faz É isso galera, esse foi o primeiro motivacional muito foda, entendeu? E vamos já para o segundo, porque o vídeo vai ficar longo O segundo, rap motivacional sem querer não vou desistir, VG Beats Como eu falei, vai ter algumas partes do vídeo, vai estar tipo não aparecer nada, não é minha culpa O VG Beats fez isso por causa do Strike, essas coisas de Luffy e Dumball Então o Rap Motivação 2 está com mais de 9 milhões de views, 171 mil likes E vou botar já a telinha cheia aqui para vocês, esse rap é foda Esse eu vou cantar, acho que vou tentar cantar junto Eita Sem dor, sem vitória, sem força não existe glória Eu sou diferente não só pela raça, que eu faço a minha raça ficar na memória Raça pra vencer, nunca se entregar, fazendo o impossível pra não se extinguir A chama que move essa luz da esperança e a força que emana de um cessalhadinho Não vou desistir, não posso assistir o inimigo desvalorizar minha fé Enquanto meu corpo tiver resistência, mesmo que não tenha, vou ficar de pé Porque sou assim, arrisco minha vida em combate, confronto, não fujo da morte Aceito cair, vou submergir só se for pra voltar com mais furo e mais forte Minha história foi marcada como sempre, uma batalha que nem sempre fui capaz de vencer Acosta de prevalecer, poder me reconhecer como um guerreiro que luta pra se fazer merecer Nunca vou me convencer, que a minha força é limitada, que falta a capacidade pra poder superar Frente é uma grande diferença, não vou me intimidar Porque nasci pra lutar, isso ninguém vai mudar Minha conduta na batalha, eu valorizo cada golpe, cada sangue derramado Me fez atender com a dor, me diga que vai superar com o meu desejo de vitória No final da minha história, saio como um vencedor Você não sabe quem eu sou, não sabe o quanto que iludei Não sabe o quanto que apanhei pra chegar nesse patamar Tenho plena convicção que a minha força sempre aumenta Isso sempre me alimenta, nunca paro de treinar Eu vou me superar Destemido o combate só me faz crescer Sempre vou levantar, mesmo quando a fraqueza me fazer tremer Eu não posso aceitar, o silêncio da morte chegar até mim Por isso vou gritar, com a vontade de sempre lutar até o fim Pois eu vivo sem temer a dor Eu só penso como um vencedor Lutando conquista, posse da vitória, nessa trajetória que a vida ensinou Já duvidaram da capacidade de poder ser parte da tripulação Mas apesar da negatividade provei não ser mais uma mera ilusão Pois sou pirata até o fim dos confins e ninguém tem moral pra me dizer que não Já que a vontade de calar meu pranto só fortaleceu minha determinação Eu sou motivação, eu sirvo de exemplo, sua flâmula feita na vida pirata Eu elevei o meu nome fazendo por onde a minha cabeça não é tão barata Mas não aceitei como a vida me trata Virei capitão pelo meu testemor Eu aceito esse medo, requer minha jornada mas sempre curvar ao comando da dor Estou superior a pequenas feridas e não tenho mais motivo pra sangrar Já faz parte de minha vida de bandido e agora meu nome faz parte do mal Hoje vou navegar, vou me distanciar pois os ventos da glória estão ao meu favor Prometi ser o rei, vou achar o tesouro da volta por cima e provar meu valor A feita a tripulação que foi depositada em mim eu não posso deixar meu nome sem a credibilidade Já tô pronto pra batalha sem medo da fronta, frente a nossa fome e nosso escolho nessa guerra de verdade Rumo a minha liberdade, compromisso e lealdade é nosso código pirata Sou da nova geração, tenho um mundo pra conquistar nova terra pra se avistar Cada confronto que eu travava sem de alma e coração Eu vou me superar, destemido o combate só me faz crescer Sempre vou levantar, mesmo quando a fraqueza me fazer tremer Eu não posso aceitar, o silêncio da morte chegar até mim Por isso vou gritar, com a vontade de sempre lutar até o fim Pois eu vivo sem temer a dor Eu só penso como um vencedor Lutando conquista a posse da vitória nessa trajetória que a vida ensinou Se for pra falar sobre superação, também falo do sonho que realizei Só quem conhece o frio da solidão pode ter uma noção de tudo que passei Mas eu não me entreguei, diferente afrontei todo mundo que já me tratou com despeito O garoto humilhado não viveu calado e quem de me zombava hoje deve respeito A vontade do fogo ferve como o sol da moral do inimigo, só resta um cinza Já não é só minha convicção, também não desisti, já faz parte dos ninjas Porque contagia meu jeito de ser, minha voz como grito de guerra ecoa Se for pra falar sobre superador, também tive um confronto com a dor em pessoa Saiba que não vai ser fácil conseguir provar pro mundo que você também é digno de ter seu valor Se fosse fácil todo mundo conseguia, mas a vida é disciplina e quem não tenta vira espectador Também não nasce com dor, eu decidi batalhar, subir sem derrubar ninguém Só conquistei meu lugar, não dependi do meu clã, da sua história e fama A criação do meu legado teve a base na lama, eu tive fé no meu sonho Na minha capacidade, nunca baixei a minha cabeça quando desmoralizada A conduta que me naltece são da vila de Konohane, que eu morro agora sempre Já deixei o meu legado, meu sonho foi conquistado, a minha face foi marcada Judo aqueles que terão a sua história eternizada, cada batalha é vencida, meu nome valorizado Eu tenho feito do meu jeito ninja, nunca volto com a palavra Eu vou me superar, destemido o combate só me faz crescer Sempre vou levantar, mesmo quando a fraqueza me fazer tremer Eu não posso aceitar, o silêncio da morte chegar até mim Por isso vou gritar, com a vontade de sempre lutar até o fim Pois eu vivo sem temer a dor Eu só penso como vencedor Lutando conquista, posse da vitória, nessa trajetória que a vida ensinou Eu só penso como vencedor Eu só penso como vencedor Mas eu vivo sem temer a dor Eu só penso como vencedor 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 Eu acho que vencedor Eu acho que vencedor Que vai estar do mesmo jeito que está aqui Infelizmente Atuei Não é atuei Mas também Está dando strike lá galera Então foi a forma que eles acharam melhor Para não tomar strike Entendeu Então vocês sabem disso Fica sabendo agora E vamos lá Com o rap que eu mais ouvi Nesse final de ano Rap que eu mais escutei O final de ano todo Passei por muita coisa No final do ano Não vou entrar muito Em coisa Mas fiquei muito doente Pensei em desistir do canal Fui hackeado Várias outras coisas Que eu vou fazer um vídeo só para isso Ou talvez já saiu Motivação 3 Não pare Não pare Não olhe para trás Vigibits Produção Sidney Scass Mano Esse rap É sensacional Sensacional Vigito é foda E vamos lá Escute minhas músicas também no Spotify Link na descrição Tá calo aí Motivação 1 Motivação 1 2 Talvez eu até vou chorar nessa porra Ai beijinho Se todo mundo soubesse o quanto eu gosto de você Sem temer a dor Eu vou prosseguir Eu nunca vou desistir Só sei que não vou desistir Nunca dei um passo Sem a certeza daquilo que eu amo de ser Me chama de fraco Mas sou aquele que o destino nunca vai conseguir render Acha que palavras vão me amedrontar Se enfrento a adversidade desde que nasci Pra mim não importa quanto são vocês Estou aqui pra me superar Esclarei até o topo é minha obsessão Pois o sonho só é real porque você o torna Mesmo que a falta de magia cause rejeição Minha persistência no rei magro dia me transforma Pode até tentar me oprime Mas um dia vocês vão se calar, superstime Eu causo a sua queda sendo só uma pedra Do tipo que quebra diamantes Nunca sabe, define Já que não posso ser bom por não ter magia Eu serei o melhor do mundo em condição de escolha Jogue com as caixas que a vida te deu Já que sou prebeu Sem asas eu sou rastejando até minha vitória Pois a verdadeira glória é plena Só vale a pena se conquistar na trajetória O ciclo de amizade Não sou covarde, inutilidade Eu carrego tal forte o poder desse inútil Na sua memória, guarde Eu nasci com o propósito e ele é real Eu prometo crescer e vencer meu rival Minha fraqueza era minha força que agia A verdadeira natureza adormecida Eu sou o demônio dominante e magia Alguém se imputível e mostro aos olhos do mundo do que sou Capaz! E a fé que alimenta meu corpo e minha mente eu não canso Jamais! Se um dia deixei duvidarem da força que tenho Não mais! Não olho pra trás! O sonho eu mantenho! Eu vou! Sem temer a dor Sem temer a dor Eu vou me prosseguir Fico acreditando, ultrapasso os limites Repetindo as vezes e eu consegui E mesmo que eu falho Se eu sei que não vou desistir não Sempre busquei ser melhor Não poupo sangue e suor Perder pra você mais de duas mil vezes Não é nada até que te perder uma vez só Mas não vou deixar que o pior Acabe com o sonho que o dia me fez prometer O melhor do mundo eu vou ser Isso não é mais só por mim Também é por você Não vou mais! Perder não vou nunca mais! Mesmo que meu coração Seja perfurado pela sua lamina Eu não me movo nem um passo pra trás Aceito morrer assim Minha morte é o único fim Eu saio dessa luta sem minha vida Mas prometo que não saio derrotado jamais Traz sem minha rota Já não tem mais volta Trago nas espadas mais do que sangue inimigo Tenho peso de um sonho nelas Fiz a minha bosta Nunca dou as costas Para uma batalha Já derrotas nunca mais ouviram Fala delas Mesmo que meu corpo perca todo o sangue Mesmo que meus braços não respondam Permaneço com a força nos desfaz O que preciso pra ficar da forte Abro o modo orgulho e sou treinado Até mesmo pelo meu oponente Eu não aceito morrer Enquanto não realizar meu sonho Meu nome é rodo Não adoro Nunca desisto Eu insisto e prosseguro No que acredito Eu tenho opção Se eu quiser alcançar o meu sonho Faço da minha história Minha motivação Alcanço o impossível E mostro aos olhos do mundo do que sou Capaz Minha fé que alimenta meu corpo e minha mente Eu não canso Jamais Se um dia deixei duvidarem da força que tenho Não mais Não olhe pra trás O sonho mantenho E eu vou Sem temer a dor Sem temer a dor Sem temer a dor Eu vou prosseguir Sigo acreditando Trapasso os limites Repetindo as vezes que eu conseguir E mesmo que eu falhe Fazendo a vida para desistir Mesmo que digam que não sou capaz Baixo minha cabeça só pra flexões Faço 500 abdominais E eu acrescento mil repetições Compensando dor natural que não tenho Determinação Resultado do empenho Me coloque em pé de igualdade Congênio E eu falo do meu próprio eu amanhã Sem talento hereditário Vindo do meu clã Fui eu que decidi ser forte Não nascer assim Se a história que se escrevia Era meu fracasso Com vontade e força dos braços Eu mudei o fim Meu lema é superação Não temer a dor Treinar com a luz do céu nascente Até ele se pôr Já sou chamado de lixo Sou tipo a lotos que floresce uma vez O que prova que até mesmo no lixão Pode nascer flor Não temo perder minha vida Se lutar é proteger quem amo Se a batalha parece perdida Sacrifício faz parte do plano Eu não quero reconhecimento Minha força eu conheço Isso é legado de um pai Esse é o brilho da morte Do ninja mais forte Meu último golpe scholando E a dor Isso é um forte O que ponto por eu Quero amar não tem emstrelar Essa minha reopensão A prender a minha Dois Eu tenho uma Pequeno Não coisa Alcanço o impossível E mostro os olhos No mundo do que sou Não tem Minha fé que alimenta meu corpo E minha mente Eu não canso Jamais Se odia, deixei duvidarem da força que tenho Não mais, não olhe pra trás O sonho mantenho E eu vou Sem temer a dor Eu vou prosseguir Sigo acreditando, trapaço os limites Repetidas vezes se eu conseguir E mesmo que eu falho Eu sei que não vou desistir Hey VG Beats VG Beats VG Beats Ah, eu vei VG Beats Ah, eu vei Certo É, ele está Cara, esse foi a reação, só posso falar uma coisa, que foda, que rap foda, vai tomar no cu, ai VG, é muito foda, muito foda, uns caras muito foda aí da cena, esse cara, eu agradeço ao VG, porque na verdade ele virou uma segunda inspiração pra mim, infelizmente como o Taos parou aí de postar som, então eu venho cada vez mais encontrando algo pra me motivar, entendeu? E eu sempre estou vendo as músicas deles, eu ouço ainda a música do Taos sim, mas eu vejo como ele posta frequentemente, e a gente acaba entrando, entendeu, nessa cena cada vez mais, e tipo, eu só tenho que agradecer, entendeu? Infelizmente aconteceu muita coisa, no começo do ano, não é fácil, cara, não é fácil, tá aqui seis anos no canal, não é fácil, passei por muita coisa, e muita coisa eu vou passar, e eu sei disso, entendeu? E essas músicas são muito boas pra isso, entendeu? Motivacionais, entendeu? E VG, continua, estamos sempre juntos, parabéns, 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 sei que tu não vai comentar esse vídeo, não vai ver esse vídeo, Mas, você é foda, mano, obrigado, obrigado de verdade, e um dia, eu acho, pretendo, então eu vigiei pra cantar no canal, o cara não quer nem fazer entrevista comigo, já faz três anos, tô tentando, mas um dia eu vou conseguir, e vou realizar mais um sonho meu, tá bom? Esse, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, desculpa aí, se tiver um áudio meio ruim, não sei lá, tá muito calor aqui, cara, é muito calor, muito calor, e é isso, valeu, falou, e é nóis, Torrents tá de volta. Tchau, tchau.